E chegou. Finalmente chegou o frio. Chegou atrasado, mas chegou. O que no fundo é normal. Não é tudo se atrasa em Portugal. As pessoas, a recuperação económica, até o meu período. Não, não, eu não estou grávida. É mesmo uma cena cultural. É chato, mas eu confesso que já estava preparada para o frio. Eu sou uma visionária. Só para verem, já não fazia a depilação desde há... Vá, há uns dias. Vá, pronto, desde 2002. Vá, 2002. Mas há coisas chatas no frio, não é? É o estendal da roupa no meio do corredor e nós não conseguimos passar. O aquecedor que nos faz ter uma conta da luz astronómica para pagar. E depois, enfim, o trânsito, não é? Porque o Tuga, sempre que está a conduzir, é apanhado de surpresa pela chuva. Como se nunca acontecesse. Oh meu Deus, o que é esta substância molhada que está a cair do céu? Enfim, bem, mas já que estou a falar de coisas parvas que me enervam, vamos falar de outra coisa. Touradas. Os aficionados da tourada costumam dizer que sem touradas não haveria touros. Desculpem lá, mas não é verdade. Sem touradas pode haver touros. Não podem haver toureiros. E se calhar esse é o problema. Mas não se preocupem. Eu tive uma ideia para ajudar os toureiros. Para que eles não sejam abandonados, porque não criar uma campanha de adoção. Por favor, adote um toureiro. Adote um toureiro. Eu já adotei um. Andem cá, andem cá. Linda. Olhem! Olhem! Tchá, cá, saio! Correço, saio! Exato um toureiro. Eu já adotei o meu. Olhem! Olhem! Vai! Vai! Vai!